Olá gente, aqui no meu canal, hoje você vai conferir o centro comercial aqui da cidade de Teresina, veja em nossas imagens Esse é o centro de Teresina, centro comercial, onde muita gente vem aí de várias cidades, vários locais aqui próximos a fazer compra Aqui no centro de Teresina Não esqueça de dar o like aí, compartilhar o vídeo, se inscrever em nosso canal, tá bom? E aí E aí E aí E aí Aqui tem de tudo, viu? Aqui é o centro comercial da cidade de Teresina, com muitas variedades E aí E aí E aí E aí E aí Agora para o Shopping do Camelô, aqui na cidade de Teresina, vamos acompanhar E agora você vai conhecer o Shopping do Camelô, aqui em Teresina E aí Aqui tem de tudo Virem nossas imagens E aí E aí E aí E aí E aí Tem a parte lá de cima também, mas eu não vou filmar hoje não, vou deixar para a próxima vez E aí 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 Então, se você gostou de conhecer um pouco sobre a feira aqui da cidade de Terezina, dê o like, compartilhe o vídeo e se inscreve no nosso canal, tá bom? Muito obrigado.